Música O Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, criado pela Assembleia Legislativa, apresentou nesta sexta-feira, dia 30 de junho, o Plano de Trabalho para a Segurança nas Escolas. Os três grupos que estão sistematizando, eles atuam na discussão do mesmo tema e, portanto, por muitas vezes, os temas se repetem. Então, esse workshop é importante porque ele vai sistematizando, objetivando e também identificando lacunas. E nós percebemos já que tem lacunas, ou seja, tem temas que ainda não entraram, não foram abordados. Então, me parece que, primeiro, a conclusão dessa sistematização de forma objetiva, depois a identificação de quais os temas que ainda não foram abordados e que precisam ser também contemplados. E, após isso, nós temos as missões, tanto nacional quanto internacional, e aí nós temos o prazo para a apresentação do projeto como um todo. O Consegue é formado por três grupos temáticos que contam com a representação de diversas entidades e setores da sociedade. O plano é o compilado de todas as ações discutidas ao longo dos últimos meses e deverá nortear as discussões junto a outros documentos que serão produzidos a partir das audiências públicas realizadas nas principais regiões do Estado. Nós organizamos várias possibilidades com ações possíveis e factíveis. A nossa preocupação é que toda ação que nós criássemos dentro do grupo, nós teríamos que organizar para que isso fosse implementado de uma forma factível, que não fosse aleatório. Então, nós pensamos em todos os aspectos, inclusive no aspecto do financiamento para que todas essas ações possam ser organizadas e complementadas dentro das escolas. No grupo 2, nós tratamos algumas macroestratégias que elas se referem desde as questões de prevenção e mitigação e dentre prevenção e mitigação, as questões que envolvem treinamento e capacitação, que envolvem comunicação, que envolvem parcerias, que envolvem ações de gestão escolar e também ações que se voltam à comunidade como um todo. Nós focamos em alguns assuntos que achamos prioritários no primeiro momento. Eles vão ser debatidos hoje aqui nesse workshop, que é o momento da gente identificar as ideias correlatas, as ações. E nós estipulamos dentro do grupo de trabalho 3, que é mais focado em comunicação social, em publicidade, em social também, na parte da desinformação, que nós vimos recentemente nessa situação de Blumenau, que pós-acontecimento foi um caos generalizado, não somente em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Já começamos algumas ações pontuais com veículos de comunicação e com formadores de opinião. E também a respeito do bullying e do cyberbullying, né? E também a respeito do bullying e do bullying e do bullying e do bullying e do bullying.